Música Diretora da Escola Sira preocupa a comunidade real e arredor, tamba perturba o processo de aprendizagem. Comunidade de Balon continua real e arredor a escola pública em capital de Lili, diretor da Escola Sira preocupa no russo Ministério da Educação, ato resolve o problema a refere, tamba perturba o processo de aprendizagem. É uma comunidade de Muxielara, movimento que estamos, tudo sai de, depois da lei da comunidade de Yakutu, e arredor da escola, Sira tem que ler o Enema que vai ser nenhuma. Tempo de processo de aprendizagem, lá nós temos que ser uma escola, a infraestrutura, ato exemplo, a infraestrutura, a motor, já tem impacto muito pelo professor Sira, em processo de aprendizagem. O Senhor, o Ministério, acho que eu tenho que acreditar o que eu возraigo, A gente fez isso, mas não é? Não tem que sair de lá, não tem que sair de lá. Não tem que sair para lá. E a gente sabe que é que é uma maneira de ter uma baliza, escola, área escolar, não é difícil. A gente tem que ter uma atividade, A gente tem que ver. 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 É difícil ver. A escola é a linha, né? É o processo de aprendizagem, mas... Observação de Jemén e a terreno ao redor da escola pública, NB Habitantes Ira continua ocupada, mas a escola desde dezembro, a escola 4 de setembro, a escola Sergi Vieira de Melo, a escola EBF Meteau, no Celucan. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Jemén.